Vicente, tudo bem com vocês? Nossa, olha aqui, velho, o que que virou aquela... aquele negócio lá. Tem que ser burro mesmo, foi uma fã, gente. Vocês sabem o que ela fez comigo. Não repararam na minha cara de sono. E, mano, vocês já perceberam, tipo, eu acordei agorinha e eu tô morrendo de sono ainda. Você acorda com mais sono quando você acorda à tarde. Agora, reparem! Olha meu cabelo, mano. Acho que eu tô... já tô aderindo à moda do sertanejo, que eles fazem assim pro lado. E faz assim, assim... De boa, no... curtindo a rua, sabe? A calçada, pulando as divisões das calçadas. Aí aparecem várias... três fãs, na verdade. E eu tava suado da academia e elas pediram pra... Pra tirar foto comigo e elas estavam bêbadas. Tava com o Skull Beats na mão. Até perguntei se elas estavam bêbadas. Elas, não, tá tudo bem ainda. Aí elas começaram a brigar pra ver quem ia tirar foto primeiro. E aí me puxava pra lá, me puxava pra cá. E aí, o que que acontece? É, continuando. Aí vocês já sabem, né? Não aconteceu nada, porque isso aqui eu fiz na academia. Ah, iê, iê! Oi? O que tinha que ensaiar? Foi. Por quê? Você não tá nem gravando, não, né? Você tá parecendo uma moscona. Mano, você é estilo. Gente, tô indo pra academia agora. Pensa. Mas pensa num frio do caralho. Que eu ia... Aí aqui, ó. Estamos a caminho da academia. Chegatinha. Ô, para de fazer snap também, mano. É que eu ia fazer uma pressa e a gente comeu rápido. E aí eu tô numa... Pera aí, deixa eu passar aqui. Eu tô numa puta vontade de cagar e tem gente ali. Aí não pode falar alto.